Eu vou falar de academia. Irônico, hein? Por que eu quero falar de academia? Porque eu notei, tem umas semanas, que eu preciso malhar. Não, não, isso aqui não é porque eu tô gordo, isso aí eu tô ligado tem uns sete anos, é isso. É porque eu preciso malhar, porque eu notei que eu não sei mais correr. Eu fui pra um churrasco e... Fui pra um churrasco e o que aconteceu? Quero contar a história pra vocês. Tava indo pra esse churrasco, passei em um supermercado pra comprar uma cerveja, que eu adoro, comprei doze Heidenkens, doze. Long neck aqui, ó. Pei, alegria aqui, ó. Felicidade aqui com a Heidenkens, aqui no bolso, aqui ó. Levando aqui, eita que vai ser foda hoje. Hoje o dia vai ser incrível. O cara munido de doze Heidenkens, a alegria tá com você. Você tá aqui, vamo lá. Aí pedi o Uber. Aí chegou rápido demais na minha casa. Tá ligando, você pede, apareceu, mas já chegou. Eu falo, porra, essas tecnologias funcionam mesmo. Aí eu fui ter que correr. Tava na Paulista, perto da minha casa. E eu dei três passos. E eu não sei por quê, logo em seguida eu comecei a tropeçar. Mas eu tropecei por muito tempo. Foi negócio de cem metros. E muito rápido. Eu acho que eu passava o Bolt. É sério. Tava num velô do caralho. E eu fui caindo. E na minha cabeça foi tudo em câmera lenta. Eu tava com as duas sacolas aqui. E eu ia, e as sacolas elas iam... E eu caindo. E eu via as Heidenkens voando da sacola. E eu não sei com quem eu ficava mais triste. A minha queda ou as Heidenkens estourando no chão. E foi tanto tão lento que era do lado de um bar. Um cara gritou num bar. Ó o desperdício! E eu queria responder. Tá foda, mano. Eu tava concentrado na queda. Teve um momento que eu fiquei tão envergado. Se Michael Jackson olhasse, ele dizia. Daí ele não volta. Já fiz esse passo? Tinha um gatinho. Ele perdeu umas três vidas desviando. Era domingo na Paulista. Passou um cara correndo e gritou. Ó o gordo fazendo gordice. O povo correndo de patins e eu caindo. Quebrei onze cervejas. Sobrou uma, que é pra aquela você beber puto. Aí eu abri ela e fez espuma. Que é pra deixar você mais chateado. A calça rasgada, o joelho fodido. Sangue. Sangue de Heineken. Era uma mutilação só, senhores e senhores. Eu não quis fotografar porque eu não gosto de imagem chocante. Mas eu olhava e fazia. Meu Deus, cadê o SAMU? Meu celular lá na casa do caralho. Peguei meu celular. Inteiro. E isso me fez pensar sobre uma coisa que a gente não valoriza. O nosso corpo. Porque a gente bota a capinha no celular e não usa a joelheira. Eu refleti sobre isso, senhoras e senhores. Aí eu disse, vou malhar. Fui lá na academia, cheguei lá na academia. Virei. Sempre uma mulher muito gostosa que atende você lá na academia, né? Que é pra você olhar e falar, vou malhar três meses e vou comer. Não vai. Aí você chega pra ela e fala, olha, quanto é que é pra malhar? Ela fala, então, é 160 reais. Eu disse, caralho, 160. Ela disse, é, mas você pagar o pacote anual, fica 100 reais. Eu disse, pô, mas não sei se eu vou malhar o ano todo. Não sou tão bom de planejamento. Se eu me planejasse tão bem, eu não era gordo. Aí, claramente, eu não tô me planejando bem. Mas eu tenho um pacote melhor ainda, seu Rodrigo. Chamando seu Rodrigo pra eu me sentir importante. Vem, seu Rodrigo. Se você pagar o anual e você malhar no horário comercial entre as oito horas da manhã e as dezenove horas da tarde, você só vai pagar 60 reais. Aí, na hora, eu pensei, que foda, vou fazer isso. Tendo que aí eu refleti e disse pra elas, querido, isso não faz sentido. Mas por que, senhor? Porque é o seguinte... Porque é o seguinte... Prestem atenção. A academia é um local que tem como seu conceito básico, fundamental, o princípio de que o esforço tem que ser recompensado. No momento em que você dá um desconto no horário comercial, você está dizendo que os trabalhadores brasileiros vão ter que pagar mais caro do que o playboy que está em casa e pode malhar de boa de tarde, que tem mais dinheiro do que eu? Então, na verdade, eu não sou gordo. Eu sou apenas contra a quebra de princípios básicos da academia. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.